Pagode é massa do LED Toda favela tem on no ar Que não tem pa'quiça o pica Ela joga a xereca na nove do ladrão Joga a xereca na quarenta do polícia Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca pra que se envolve Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca pra quem se envolve E com a ladrona gostosa E tá que raiva no delícia Tudo a favela tem uma Que não tem paquição de pica E com a ladrona gostosa E tá que raiva no delícia Tudo a favela tem uma Que não tem paquição de pica Ela joga a xereca na porta do ladrão Joga a xereca na coreta E brasa e brasa vai Ela joga a xereca na nove 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 Joga a xereca pra quem se envolve Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca Joga a xereca pra quem se envolve E tá a ladrona gostosa E tá que raiva no delícia Toda favela tem uma, e não tem paque só de pica E tá ladronda gostosa, e tá isso gostosa Alumo empresário Mark Fulmer Ela joga a xereca na nove do ladrão 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 RS Paredão, tá um seu brabo mais um, vai 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 Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca pra quem se envolve Isso Joga a xereca na nove Joga a xereca pra quem se envolve Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Joga a xereca pra quem se envolve Joga a xereca na nove Joga a xereca na nove Então foi isso, então foi isso Joga a xereca pra quem se envolve Mais uma pra bater no seu paredão Soneca Paredão Everton Paredão Tiago Chenonso 719-9209-296 Porra de coroada lancha Ela gosta dos maloca Representa do paredão E dá tudo que elas gostam Tem a bala, tem uma saída forte e natural Sei que gosta de aventura e de correr perigo Senta no pau do bandido Sei que gosta de aventura e de correr perigo Senta no pau do bandido Empina a bunda gostando, vai, vai Uau au 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 pau 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 Senta no palo do bandido Senta no palo do bandido Os guy Jeff vem Porra de coroa na lancha, ela gosta das maloca Representa no paredão e dá tudo que elas gostam Per steam e a mapa, vejam lá, saem da forte natura Sei que gosta de aventura, wi-digo reverico Cinta no pau Sinta Seto no pau Abeço, fala não É isso gostosa vai Sentar no pau do bandido Sinta Sentar no pau do bandido Senta Sinta no pau Seu momento é esse gostosa Vai, vai, vai Pau, 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 Pabodão, chegou pro Jeff, original RS Paredão, Selva Paredão, Cabecinha Paredão E Gubala Paredão, AG Multimarcas Porra de coroada, lancha, ela gosta dos maloca Representa no paredão e dá tudo que elas gostam Tem a bala, tem que rolar, saída forte, natural Sei que gosta de aventura e de correr perigo Então se tente, senta, se acaba Senta Isso que gosta de aventura e de correr perigo Senta no pau do bandido 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 Você fica em gosta de aventura Indica o arre developing Senta no pau do bandido Senta no pau do bandido Senta no pau do bandido É isso, vai! Você fica em gosta de aventura Indica o arreirens Vai! Senta no pau do bandido Senta no pau do bandido Então foi isso, então foi isso Chegou o Jeff O senhor é um doutor da putaria Putaria, Jacka novinha, Jacka novinha, Jacka no original, daquele stick, viaja na onda Bagode, amassa tudo de ti, sou seu doutor da putaria, chegou sua vez de tomar sua vacina Sou o Jack da putaria, chegou sua vez de tomar sua vacina Corrida, 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 vai, e vem na bunda que o Jacka aplica Vem na bunda, que o Jacka se aplica Vem na bunda, gostosa Vem na bunda, que o Jacka se aplica Vem na bunda, que o Jacka se aplica Vem com o Jeff, vem Sou seu doutor da putaria Chegou sua vez de tomar sua vacina Sou com o Jeff da putaria Chegou sua vez de tomar sua vacina Ô Rita, ô Rita Ô Rita, vai gostosa, vai, 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 vai Empina a bunda aqui o Jeff Empina a bunda aqui o Jeff, te aplica Empina a bunda Empina a bunda Empina a bunda aqui o Jeff Empina a bunda Empina a bunda que é maluca Empina gostosa, vai Empina Empina a bunda que é maluca Empina a bunda aqui o Jeff Empina a bunda aqui o Jeff Empina a bunda Então foi isso Empina a bunda aqui o Jeff Pisca a xereca quando vê o parafal Então joga pros amigos sua louca piranha Joga pros amigos sua louca bandida Joga pros amigos Eu, eu vou te machucar Vou, vou te machucar Vou, vou te machucar Vou, vou te machucar É só gostosa 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 Celícia Gostosa É só gostosa São gostosa Vai, 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 vai Solta a pão na bunda Solta a pão na bunda Eita porra! Solta a pão na bunda Selly 14, Tarucas, Rebode Olha o swing, olha o swing Eu to botando na tua checa, tu pede pra não parar Vou botar, vou cobrar, vou botar pra te machucar Te machucar, te machucar, te machucar Eita, te machucar, te machucar, te machucar Te machucar, te machucar, te machucar Machuca ela, de machuca ela, de machuca ela E o gravações, banque dos cortes Gostosa Te machucar, te machucar, te machucar, te machucar Te machucar, te machucar Soliu, 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 soliu Se machucar Mark Fumer Gravações Melchop, Corpo, Original Adelson, Pagodão Lucas Pagodão Leon Yuri, Império Pagodão Chegou Jeff, e pelas crocâncias todas Viagem na onda Tu gosta do perigo Tu gosta do perigo Tu gosta do perigo Tu gosta do perigo Vai, 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 vai Vai sentar pros envolvidos na ponto 45 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 Chegou no Pagodão Bad Jeff O original Daquele speaker RS Pagodão Sodeca Pagodão John Pagodão 50 Pagodão Everton Pagodão Dedo do volume Viagem na onda Meu jeito de vagabundo chama atenção da novinha Só porque ela cresceu E já tá evoluída Meu jeito de vagabundo chama atenção da novinha Só porque ela cresceu E já tá evoluída Senta, 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 senta e não para Ela trava, 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 ela trava na ponta da Glock e não para Senta, 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 senta Alô, meu joque, ficou foda, negão Ela trava, 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 ela Chama no zoom, dá um close gostoso, trava na pose Chama no zoom, dá um close, beleza, trava na pose Chama no zoom, dá um close, trava na pose Chama no zoom, dá um close Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném com carinha de malvadão Vai, 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 vai Senta, 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 senta no para Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava na ponta da Glock e não para Senta, 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 senta Eita, porra, senta e não para Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava na ponta da Glock e não para Senta, 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 senta e não para Isso, 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 isso Senta, 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 senta Senta e não para Soliu, 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 soliu Ela trava na ponta da Glock e não para Putaria que fala, né, velho? Naquele speak, Marquê Fuga, gravações, Adelson Pagodão Chegou o F, original, a G. Multimarcas, naquele speak Interessante, interessante, interessante Hoje eu tô transante, transante, transante Hoje eu tô transante, transante, transante Alô De Castelli, Adão Morfoy e Pai Hoje eu tô transante! Hoje eu tô transante! breaker Luiz Mend esempodão Depois da revoada não quero saber de nada, depois da revoada seu destino é a minha casa. Depois da revoada não quero saber de nada, depois da revoada seu destino é a minha casa. Que porra de melzinho é o uísque da sustância, quem não bebe não transa, quem não bebe não transa, quem não bebe não transa, quem não bebe não transa. Quem não bebe não transa, quem não bebe não transa, quem não bebe não transa, quem não bebe não transa. Então foi isso, família, que eles vi Essa novinha gosta de bandido Por favor, não me leve a mal Essa novinha gosta de bandido Por favor, não me leve a mal Ela não gosta de sequentinha Só de teneiripão e pica-pau Ela não gosta de sequentinha Só de teneiripão e pica-pau Brudei no zap e fiz uma proposta Proposta intercente ou proposta imoral Hoje tu senta na pica-pau 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 Vai vida, vai vida, se acaba, vai Hoje tu senta na pica-pau Hoje tu senta na pica-pau Vem com o Jeff, vem com o Jeff gostosa, vai Hoje tu senta na pica-pau Hoje tu senta na pica-pau Hoje tu senta na pica pau Vem com o Jeff vem Essa novinha gosta de bandido Por favor, não me leve a mal Essa novinha gosta de bandido Por favor, não me leve a mal Ela não gosta de cinquentinha Só de teneirinho, fã e pica pau Ela não gosta de cinquentinha Só de teneirinho, fã e pica pau Brotei no zap e fiz uma proposta Proposta indecente, é uma proposta imoral Hoje tu senta na pica pau Hoje tu senta na pica pau Hoje tu senta na pica pau Vem com o Jeff, eu te dou moral, vida vai Caramba, suguento, meu magode é massa Hoje tu senta na pica pau JP.net Se acaba gostoso, se acaba a vida, vai vai Hoje tu senta na pica pau Hoje tu senta na pica pau Hoje tu senta na pica... Chama no grau que ela gosta Hoje tu senta na pica pau Hoje tu senta na pica pau Hoje tu senta na pica pau Magode é massa.net Marque Fuma e gravações Adelson Pagodão Mais uma do brabo Tá o Anja Anderson Tem que respeitar, meu bem Alô, Léo Bala Tamo junto, irmão Já sabe como é, né? Chegou o Jeff O original Viagem na onda Essa novinha gostar de bandido Por favor, não me leve a mal Essa novinha gostar de bandido Por favor, não me leve a mal Ela não gosta de cinquentinha Só de teneirê, mãe fica pau Ela não gosta de cinquentinha Só de teneirê, mãe fica pau Grotei no zap e fiz uma proposta Proposta indecente É uma proposta imoral Senta 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 Que isso gostosa Senta na pica, na pica pau Senta na pica, na pica pau Senta na pica, na pica pau Vem com o Jeff Jeff, tirava isso, velho Senta 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 Não foi isso, família Corta a gira que ela gosta Chegou, Jeff O original Pra que ele explique Jeff, o original Marquei fuma e gravações Bota no paredão Mais uma do gravo Pagode a massa Punturete Tu trazendo uma onda nova Um novo solinho Que te excita Na frente do paredão Sua pepeca me hipnotiza Na frente do paredão Sua pepeca me hipnotiza Ela desce, pica Até o chão sair, faísca Ela desce, pica Até o chão sair, faísca Ela desce, pica Ela desce, pica Ela sobe, pica Até o chão sair, faísca Ela desce, pica Até o chão sair, faísca Ela desce, pica Até o chão sair, faísca Ela desce, pica Ela sobe, pica Ela desce Ela desce Ela desce e clica até o chão, sai pra isca Ela desce e clica, ela sobe e clica Vem que o dia é que vem, vem que vem Tô trazendo uma onda nova, um novo solinho que te excita Tô trazendo uma onda nova, um novo solinho que te excita Na frente do paredão, sua pepeca que me notiza Na frente do paredão, sua pepeca me hipnotiza Ela desce, fica até o chão, sai faísca Ela desce, fica até o chão Ela desce, fica, ela sabe que fica Ela desce, fica até o chão, sai faísca Ela desce, fica até Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, ela desce Que é isso, gostosa, eu vou dançar calcinha Ela desce, fica até o chão, sai faísca Ela desce, fica, ela sabe que fica Viola, 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 viola Jeff, o original Adelson Pagodão, Marquefume, gravações Bota no paredão aí, viu Aquele speak Viaje na onda Tô trazendo uma onda nova, um novo solinho Que te excita Tô trazendo uma onda nova, um novo solinho Que te excita Na frente do paredão, sua pepeca me hipnotiza Na frente do paredão, sua pepeca me hipnotiza Ela desce, fica até o chão, sai faísca Ela desce, fica até o chão, sai faísca Ela desce, fica, ela desce Gostosa Ela desce, fica, ela desce Ela desce, fica, ela desce Desce olhando pra mim gostosa Desce gostosa, vai Vai no chão Ela desce, fica até o chão, sai faísca Ela desce, fica, ela sobe e quica Ela desce, fica, ela desce, fica Ela gosta do pivete brabo Ultragenáutico, cabelo alinhado O frio da pé tá carado em quadro Mesmo assim ela quer dar o rabo Joga o rabo Por cima da loja mais gostosa Joga o rabo Por cima da loja mais gostosa Faco A de Masa Pincete Joga o rabo Ita porra Joga o rabo, soliu, 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 soliu RS, Paredão, Everton, Paredão Marca e fuma e gravações Tá aquele speak, né? Chegou o Jeff, o original Adeus, o Pagodão Viagem na onda Ela gosta do pivot brabo, ultra genalto, cabelo alinhado O frio da pé tá carado em quadro Mesmo assim ela quer dar o rabo Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo O senhor da loja, que delícia, vida Joga o rabo, 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 joga o rabo Vai vida, vai vida, vai vida, vai, 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 vai Joga o risco, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, que delícia Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Solinho, solinho, solinho Mais uma pra bater no seu paredão E escancar a mala Naquele spick, né? Chegou no paredão, pediu o Jeff O original E novinha Tu gosta, né vida? Mais uma do brabo Tá o Anjanderson Naquele spick, viado e na onda Ela gosta do pivot brabo Ultragenáutico, cabelo alinhado O frio da peta carado em quadro Mesmo assim ela quer dar o rabo Joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Eita Joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Os criada Isso, gostosa Vai, vai, vai Joga o rabo Que delícia Se acaba, vila Vai Os cria Vai Joga o rabo 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 Então foi isso Então foi isso Joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo Joga o rabo